Aí eu fui e ofereci a gestão de tráfego para o meu dentista. Aí o meu dentista começou a trocar ideia comigo. O que você faz? Eu falo, ah, já fiz isso, já fiz aquilo. E agora eu estou como gestor de tráfego. Deixa eu fazer os anúncios aí da sua clínica aí que nós vamos bombar isso aí. Aí comecei. Conversa vai, conversa vem. Aí em janeiro, dia 5 de janeiro, nós sentamos para uma reunião. Vamos organizar aqui as estratégias e tal. Aí a gente traçou umas estratégias. Eu fiz um plano de negócio para ele. E nós começamos a desenvolver a clínica. Aí ele pegou e falou, cara, ao invés de você sair aí caçando um monte de clientes, você não quer ser meu sócio? Falei, eu quero. Aí no mês seguinte, acho que no mês de fevereiro, cara, fazendo 100 dias que você ensina no conversão. Nem tanto campanha, tá? Tudo que você ensina lá no conversão. Ah, nós fechou, numa clínica nós faturou 62 mil, na outra nós faturou 17. Tem duas clínicas? Duas clínicas. E quanto faturava antes? Qual foi o crescimento disso aí? Não, o crescimento foi 5 vezes mais. Beleza, Wemerson? Você fala de onde, cara? Tô falando de São José dos Campos, São Paulo. São José dos Campos, cara. Que massa. E aí? Ex-goiano. É, ex-goiano? Era lá de Goiânia. Mas e aí, cara? Como é que você... Como é que é um pouco da sua história? Conta aí. O que você fazia antes de se tornar um gestor de tráfego? Por que você resolveu, cara, virar um gestor de tráfego? Conta aí pra galera. Foi o seguinte, Thiago. Eu era gerente de uma rede de franquias de colchões. E a nossa rede de franquias patinando. Não vendia. Aí eu contratei uma empresa de marketing digital pra poder ajudar nós com a questão de franquiar a empresa, que já tinha seis franquias abertas. Cara, é aquela luta. Aí a empresa fechou. Aí eu fui pra uma outra empresa de colchão. Com a mesma gestão. Com o mesmo estilo de gestão. Cara, e lá eu via todas as lojas de colchão do lado vendendo e nós nada. Falei, cara, mas que cacete é isso? Aí eu comecei a sondar. Aí o pessoal começou a falar do marketing digital. Ah, a gente vende muito pelo Facebook, pelo Instagram. Cara, eu não acreditava nessas ferramentas. Eu nem gostava de usar. Aí todo mundo falando, cara, é Facebook e Instagram que vende pra nós. Eu falei, cara do céu, e agora? Gerente de uma loja de colchão, querendo fazer a diferença. Até então zero de conhecimento em anúncios? Zero. A única coisa que eu fazia de vez em quando era participar da maratona lá, FL. Para os bons entendedores. Aí eu participava direto. E eu sempre falava com a minha esposa. Moço, nós temos que dominar esse negócio. O futuro é esse tal de marketing digital aí. Vamos pra cima. E ela não entendia também. Aí um dia ela pegou lá no FL também. Aí ela falou, amor, é isso aqui mesmo. É isso aqui que é o futuro. Aí nós começamos. Nós começamos. Vamos fazer. Vamos fazer o curso. Isso em que ano? Essa maratona FL é um evento do Eric? É um evento presencial? Não, a gente estava já no online já, assistindo algumas coisas online dele. Muita coisa online dele. Veio pra cada pandemia, então. Essa história aí. Você participou de uma semana lá, talvez de eventos do Eric? Mas assim, há seis anos atrás eu acompanhava o Alex Vargas. Legal, o nome do Alex. Eu não acreditava também. Eu falava, cara, isso é conversa, cara. Esse negócio aí de marketing digital, o povo fala. Isso é 171. E aí, mano, eu até comprei o curso do Alex, sabe? Comprei o curso do Alex ali, comecei a fazer. Minha esposa também começou a fazer. Só que eu falava, não, é isso que eu quero. Eu não quero ser afiliado. Quero dominar pra me vender qualquer coisa pela internet. Eu quero um curso que vai me ensinar a fazer a diferença. Aí eu vim pra São José pra fazer uma escola ministerial. Eu vim pra São José pra ficar um ano buscando o Senhor. Que massa, cara. Falei, cara, eu vou dar uma alinhada na minha vida. Questão de propósito, né, que você fala muito. Vou alinhar a minha vida com o Senhor, vou alinhar a minha vida. Depois que eu tiver a minha vida aprumada com Deus, eu vou caçar um trampo pra mim. Eu vou caçar um serviço aí, volto a ser gerente de loja. O que tiver que ser, vai ser. Mano, aí na pandemia... E aí você se mudou? Você se mudou pra ele? Aí eu mudei pra São José, comecei a fazer aqui a escola ministerial. 45 dias fazendo isso. Ano passado? E aí foi no início aí, em meio do ano 2020, junho mais ou menos, do ano passado? Não, comecei no ano. Cheguei aqui em São José, dia 1º de fevereiro. Dia 4 de fevereiro eu comecei a escola ministerial. Show de bola. 45 dias estudando. A igreja da cidade, quem não conhece. Uma igreja totalmente digital. Moça, a galera inteira fala de digital. Lá dentro também fala de marketing digital dentro da igreja. Que massa. E aí teve um dia que na pandemia teve uma conferência somente pros jovens, pra juventude. Pastor Marcos Madalena ali. E convidou o Ramon Tesma. Falei, cara, eu quero assistir essa live de hoje. Aí eu fui assistir a live lá. 11 horas da noite. Olha só. Mano, aí esse caboclo, esse Ramon Tesma, contou a história de vocês. Contou tudo ali. Falou do excepcional trabalho que vocês fazem. E cara, aí eu falei, cara, Ramon Tesma. Eu já vi algum nome desse Tesma. Aí sempre aparecia um tal de Tesma na minha... Nas minhas lives lá do YouTube, né? Quando eu tava ouvindo uma música. Só que eu também não dava moral pra esse Thiago Tesma. Ai, esses caras que só querem vender... Olha o Zagos aí do YouTube funcionando. Esses caras só querem vender curso, mano. Eu tô fora. Eu quero caçar uma coisa que vai fazer eu prosperar. Tô fora. Quer não? Aí o dia que o Ramon Tesma apareceu pra mim e falou da história da Bubrel, da agência de vocês. Isso. E vocês... É o número um hoje no Brasil de Google. Eu falei, opa. Aí eu fiquei mais atento na live, né? Não perdi nenhum detalhe da live. Acabou a live do Ramon com a Igreja da Cidade. Eu, pá, YouTube. Ramon Tesma. Ô, Thiago Tesma. Aí apareceu você. Aí isso era numa... Graças a Deus, né? Quer dizer que... É, graças a Deus. Tá orgânico. Se não sair, se eu tava roubado. Mano, aí em seguida... Em seguida eu já fui pro YouTube. Cara, eu vi você lá com uma série de vídeos. Lá assisti uns três vídeos seus só. Cara do céu. Eu tenho que comprar uma coisa desse cara agora. Não, aí eu fiquei doido. Eu tenho que comprar uma coisa desse cara. Quem é esse cara? Quem é esse cara? E aí na semana seguinte, você começou a semana dos anúncios. Assiste todos. Isso foi em que mês? Você lembra? Cara, foi em 2020. Meio 7. Meio 7? Então foi... Foi o primeiro lançamento seu depois do... Que você parou e analisou as métricas lá e você retornou fazer o lançamento. Foi em julho. Foi em julho. Foi em julho. Em julho do ano passado. E só pra lembrar ali, galera. Pra quem não me conhece aqui já há mais tempo. Quem não me conhece, na verdade. Eu tenho uma agência chamada Blueberry que tá há 10 anos... Há 11 anos no mercado. Eu entrei alguns meses depois que foi criado aí pelo meu irmão. Que é uma agência bem conhecida no mercado, né? Hoje tem mais de 40 colaboradores. E é uma agência focada em tráfego pago. Eu não sei o que o Ramon falou lá na palestra. É uma agência Google Premier, né? Não é talvez uma número 1. Porque, enfim, tem várias outras boas agências e bons gestores aí no Brasil. E é uma das agências que... Eu lembro que em 2012, foi quando o Google entrou em contato com a gente pra fazer uma parceria. Porque a gente tava conseguindo... A gente é do interior, basicamente. A gente não é de capital. É uma cidade menor. E a gente conseguiu crescer muito, assim. A nível de agências grandes de capitais, assim. Então, isso foi bem bacana pra gente. Então, foi dali que eu comecei como gestor de tráfego mesmo. Dominando o Google, dominando o Facebook e assim por diante. Massa! Aí você participou do evento Intensivo e Anúncios Online. Que é parecido com a semana. Conteúdo é um pouco diferente, mas segue a mesma linha de aulas ao vivo. Essa coisa toda, né? Mano, eu fiquei fã, senhor, né? Eu fiquei fã. Fiquei, cara, esse cara aqui... Você assistiu todas as aulas? Todas. Todas as aulas. Caraca. Todos os dias. E uma coisa que mais me chamou a atenção foi a questão dos princípios de vocês. Vocês não estão na internet pra enganar ninguém. O Ramon... O Ramon meio que deixou isso muito claro, sabe? Porque ele conta a história lá de quando ele começou a vender o primeiro curso de lado. Aprenda Piano e tudo. Contou essa parte também. Falei, mano, é com essa galera que eu vou me conectar. Eu não vou nem pensar muito. Porque quem pensa muito não faz, né? Aí eu peguei e assisti a sua semana todinha sua. No domingão eu acordei... Acho que não sei se era seis horas, sete horas da manhã. Cinco horas da manhã. Cinco horas, assisti lá a live lá. Eu falei, cara, não tem jeito. É com essa galera aqui. Aí eu pum. No outro dia, oito horas da manhã. Já tava... Era nem oito. Acho que era sete horas que você ia abrir o carrinho. Mano, eu falei, eu quero ser um dos primeiros a comprar esse curso. Cara, quando você liberou o link lá, eu puf. Fui lá e comprei. No mesmo dia, já comecei a assistir as aulas. E falei, putz, que tanto de trens aqui. Nossa, eu achei que era só... Achei que era um cursinho que eu ia fazer em duas semanas. Eu já ia sair pra ganhar dinheiro. Não, não é assim, não. Cara, eu comecei a consumir seu conteúdo. E comecei a consumir, consumir. E pra mim parece que tinha algumas coisas meio confusas ainda. E eu falei, vamos reassistir as aulas. Aí eu comecei de novo. Aí eu peguei e falei assim, cara, pra quem que eu vou oferecer meu serviço? Nossa, Deus. Eu fui oferecer o meu serviço pra um brother de imobiliária. Show. E aí eu falei... Porque essa parada é que você não tinha o que vender, né? Não tinha. E aí você quis fazer o conversão extrema pra aprender a vender isso como serviço, correto? Sim. Você aprendeu todo o método pra aplicar nas empresas. Aí você foi corretar de cliente. E aí primeiro foi uma imobiliária. Isso quanto tempo depois de fazer o curso você buscou esse primeiro cliente? 60 dias. Show de bola. E aí, como é que você conseguiu vender? Aí eu fui assistir uma aula de vocês aí com... Você com... Acho que é Eric. Ah, sim. Eric Dourado. Grande Eric. Eric Dourado. Gente boa pra caramba. Aí foi falando da plataforma lá top, que ajudava demais ele. Aí eu corri atrás da plataforma, olhei e falei, cara, é isso aqui. Contratei a plataforma, já comecei a fazer os trens. Aí comecei a subir anúncios, logo em já deu resultado. Eu falei, putz, seu trem funciona, velho. O trem é top. É verdade, é verdade. O trem é, o trem funciona. Moço, o dia que caiu o primeiro lead na minha campanha de geração de cadastro, moço, eu nem dormi a noite. Fiquei doido. Fiquei doido. Fiquei doido, rapaz. E outra coisa. Eu sei fazer, eu sei fazer o trem, cara. O trem é real. Sei fazer, agora fiquei doido. Aí eu comecei. Aí eu fui oferecer. Aí eu fiquei focado só nessa imobiliária. Porque aí eu fiz uma parceria com o cara da imobiliária. Ele me chamou assim, faz a venda em 50-50. Comissão 50-50. Eu falei, opa. Já ficou bom esse negócio. Aí eu caí pra dentro. Aí eu meio que tive que deixar o conversão um pouco de lado. Porque, mano, começou a cair um monte de lead. Eu fui dar atenção pros leads. Fiquei uns 60 dias atender um lead. Aí em novembro, novembro pra dezembro, saiu as minhas vendas. Eu comecei a campanha, acho que em novembro mesmo. Só que aí, cara, entra na jornada da compra, né? Não é só, tipo assim, o cara caiu lá, já é venda. Não é uma e-cônia. Não. É até porque imóvel é o valor mais caro, né? Sim. Só que, mano, uma das coisas que me encantam no curso do Conversão Extrema, não é a questão de ser gestor de tráfego. É tudo que vocês ensinam lá. É da base até o topo mesmo. Cara, é muito top. Tipo assim, porque assim, ó. Eu não era vendedor. Mais ou menos uns 10 anos que eu entrei pra esse segmento de vendas. Toda vida eu trabalhei na parte de TI. Gestão de software. Manutenção de hardware. Essas coisas todas. Então, tanto é que é por isso que eu nem acreditava em rede social. Porque quando saiu o Orkut, eu já estava lá nesse meio e eu via aquele negócio e eu achava um trem muito sem lógica. Eu falava, ah, esse negócio de rede social não é pra mim, não. Pensava só em trabalhar mesmo. E aí eu peguei e fiquei mais por conta de focar na venda. Agora eu tenho que aprender a vender. Aí eu peguei, fui curtir vendas, trabalhar com vendas. E no Conversão Extrema, mano, vocês ensinam isso. A base, a base lá tudo certinho. Palavras persuasivas. Tudo que você precisa às vezes aplicar na internet. Que antes, pra mim, isso nem passava pela minha cabeça, mano. Aí, tipo assim, ser gestor de tráfego é o de menos. A questão é você aprender ali a base. Tudo que precisa ser feito. A estratégia de portagens, né, cara? Pra depois você chegar, subir uma campanha. Saca? Então, tipo assim, hoje eu sou fã de vocês. E já até deu choque aqui no Lucas mais cedo. Mano, já tem dias que eu quero saber sobre o Mastermind do Tesma. Que eu quero participar do Mastermind, mano. Não quero ficar fora do bando, não. Não, faz a live hoje que depois eu vou te dar a ideia do Mastermind. Mas é mesmo. Sobre como é que foi a sua primeira venda. Você lembra quanto que vendeu? Você lembra assim, quando foi a primeira venda aí? Quanto que foi o valor? Como é que foi essa parada? Não, a primeira, assim, você fala de venda, né? A primeira venda minha foi R$250 mil. Vendia um apartamento de R$250 mil. R$250 mil, mas aí o corretor ganha a comissão dele, correto? Sim. Ganha a comissão. A comissão deu R$10 mil. R$10 mil ficou com R$5 mil. Fiquei com R$5 mil. Aí logo em seguida já saiu outra venda. Aí, foi rapidão, assim. No mesmo mês, nós fizemos duas vendas. Aí o cara já ficou doido, né? Não, você acabou. Ficou acostumado a vender um apartamento a cada três meses. Cara, olha, você acabou de me dar uma ideia, cara. O que tem de corretor de imóveis? Reclamando que não tem lead? Aí, você que é gestor de tráfego e está aprendendo conversão extrema, já fica aí uma dica para vocês. Só fazer um anúncio na internet falando aqui. Se você é corretor de imóveis, eu quero fazer uma sociedade. Eu vou te enviar muito lead e é R$50, R$50. Aí você faz campanha para R$50 corretor de imóvel. Começa a fazer para um, para outro. Aí daqui a pouco um vende e R$50 para você. Um outro pega aí. O corretor de imóveis é, obviamente, íntegro, né? Porque tem muitos corretores que não querem aprender o que você faz. E o que você sabe fazer tem muito valor. Cara, olha só. Você pagou a aventura na sua primeira venda, basicamente. Sim, foi. E aí depois caiu de novo uma venda, você começou a pegar a experiência, porque, obviamente, quando... Aí foi o seguinte, Thiago. Aí eu vendi, né? Já pus o dinheiro no bolso, fiquei animado. Aí, cara, agora eu vou te contar. No primeiro dia você viu, caraca, agora eu vi que é onde eu posso chegar. Você teve a sensação ou não? Sim. Aí eu peguei e falei, cara, eu vou trabalhar só até novembro. Dezembro que eu ia trabalhar, não. Trabalhei até dia 10 de dezembro. 10 de dezembro nós já... Não, começo de dezembro eu viajei. Fui para a praia. Fiquei uma semana na praia, descansando. Estudei tanto, fiz tanta coisa. Falei, vou descansar um pouco. Aí o cara da imobiliária falou, ah, o mercado está muito fraco. Vamos esperar um pouco, para depois nós voltar a anunciar. Aí eu falei, ah, tá bom. Então, enquanto ele não anuncia, eu vou atrás de outro, né? Aí eu fui e ofereci a gestão de tráfego para o meu dentista. Para o seu dentista? Aí, para o meu dentista. Aí o meu dentista começou a trocar ideia comigo. O que você faz? Eu falei, ah, já fiz isso, já fiz aquilo. E agora eu estou como gestor de tráfego. Deixa eu fazer os anúncios aí da sua, porque tem ninguém que não vai bombar isso aí. Aí comecei. Conversa vai, conversa vem. Isso em dezembro? Isso em dezembro. Na verdade, eu ofereci para ele em outubro. Tá. E falei que eu ia conversar com ele em janeiro. Porque eu ia voltar das férias, mais tranquilo e conversar. Aí em janeiro, dia 5 de janeiro, nós sentamos para uma reunião. Vamos organizar aqui as estratégias e tal. Aí a gente traçou as estratégias. Eu fiz um plano de negócio para ele, porque eu conheço de gestão, né? Fiz um plano de negócio para ele. Comecei a ver no ponto que ele está, o ponto que ele quer chegar. E nós começamos a desenvolver a clínica. Aí ele pegou e falou, cara, ao invés de você sair aí caçando um monte de clientes, você não quer ser meu sócio? Falei, eu quero. Mas eu não conheço nada disso aqui. Deixa eu aprender primeiro. Falei, caí para dentro. Dia 15 eu comecei a trabalhar com ele full time. Ficar na recepção, aprender tudo, tudo, tudo. Aí no mês seguinte, acho que no mês de fevereiro, cara. Fevereiro ou foi março. Fazendo sem tudinho que você ensina no conversão. Nem tanto campanha, tá? Tudo que você ensina lá no conversão. Ah, nós fechou... Numa clínica nós faturou R$62 mil, na outra nós faturou R$17 mil. Tem duas clínicas? Duas clínicas. E quanto faturava antes? Qual foi o crescimento disso aí? Ah, o crescimento foi cinco vezes mais. Isso? É porque ele era sozinho, né? Ele era sozinho e não tinha, assim, esse trabalho. Aí ele falou, cara, se você cair para dentro, nós conseguimos faturar mais. Aí eu, beleza. Só que em novembro, por que eu parei um pouco também com conversão? Porque como eu tinha oferecido o trabalho e ele me ofereceu essa parte de estar junto com ele, ele foi e me deu um curso de gestão de clínicas. Eu fui e fiz o curso em 30 dias. Mais de 100 horas de curso. Fiz o curso em 100 dias. Eu vou falar, cara, eu vou aprender esse treino mesmo. Vou ficar especialista em clínicas. Que é o que você sempre fala, né? Escolha um nicho. Domine o nicho. Se torne especialista naquilo que você faz. Esse é basicamente o segredo. É bom colocar um parênteses aqui. Esse é basicamente o segredo para o enriquecimento. Galera, eu preciso ser muito bom em algo, ser um especialista em algo. E dois, eu preciso saber vender esse algo. Então, assim, não importa o que você escorde da sua vida. Não existe nicho bom e nicho ruim. Você precisa ser bom. Você tem que ser melhor que a maioria. Então, se eu estudo finanças, eu me torno um especialista em gestão financeira. Me torno melhor que a maioria. E eu sei vender isso aqui. E, obviamente, que eu tenho resultado. Então, são duas habilidades. Talvez aí o Emerson estudou a parte de anúncio. Sabe vender. E ele desenvolveu agora uma outra parte de gestão de clínica. Uma habilidade muito requisitada. E aí, obviamente, juntando os dois, ele vai conseguir um sucesso. E aí? Continua. E aí, eu fui para a jornada do aprendizado, né? Correndo atrás. Cara, igual o Thiago sempre faz. Você tem que ser especialista numa área. Aí, eu peguei que ia ir para dentro. Estudando, estudando. 15 de janeiro, nós firmamos parceria. Em fevereiro, nós já comprou outro curso de mentoria para gestão de clínicas. E fazendo tráfego e pôndo para moer. E no mês de março, né? E aí, tu começou a fazer o tráfego dessa clínica que você trabalhou. Aí, eu subi uma campanhazinha, moço. Uma campanha que eu subi, nós faturamos mais de 40 mil reais. Caraca, meu irmão. Uma campanha. Tipo assim, lá tem 60 mil de venda. Mas a maior parte veio do tráfego. Só um orçamento que a gente fez foi 32 mil. Só um fechamento de venda. Porque aqui ele tem... Que veio dos anúncios. Que veio dos anúncios. Que ele trabalha com ticket médio alto, né? Cara, aí eu peguei... Isso que você fez foi Facebook ou você fez pelo Google? Facebook. Isso foi pelo Facebook. Facebook e Instagram. E isso... Você começou em janeiro para trabalhar nessa clínica. E aí, a clínica antes de você entrar ali, vocês tinham um quanto de faturamento antes de você aplicar os anúncios, aplicar toda essa parte? Vocês tinham... Tem uma ideia disso ou não? Mano, é assim, ó. A odontologia era muito cheia de altos e baixos. Tá. A gente pegou... Aí, quando eu sentei com ele em janeiro, a gente fez uma... Ele me apresentou a média que estava. Tá. Entendeu? Então, a gente pegou pela média, deu... Na clínica que eu estou, deu 15k. 15k a média. Mensal. No ano. Beleza. No ano. E aí, você entrou em janeiro. Eu entrei em janeiro. Em veredas, a gente ficou trabalhando, fez muito trabalho interno. Em março, eu comecei a anunciar. Em março, nós faturamos mais de 60 mil. Mais de 60 mil. Caraca, isso é quatro vezes. E aí, depois... Em abril, mês passado, mantém... Mês passado, o que a gente fez? Mês passado, o que a gente fez? Como aqui em São Paulo deu a questão da pandemia, Ah, verdade. E, assim, os meus próprios clientes, todos estavam desmarcando. Porque a gente trabalha já com o pessoal da melhor idade, né? Pessoal acima de 40 anos, 50 anos. A gente faz muita protoprotocolo aqui. Aí, eu falei pra ele, cara, a gente tem que usar a estratégia, né? Vamos fazer o seguinte, vamos segurar um pouquinho? Porque nos outros grupos, a gente estava aqui todo mundo com muito medo, todo mundo falando. Não, vamos deixar. Aí, quando fechou a pandemia, ele com a agenda lotada também, né? Na clínica também tem esse gargalo, tá, galera? A questão da agenda, que você não consegue, tipo assim, lotar a agenda do cara e o cara começar a já faturar. Tem todo um trabalho interno que você tem que pensar também estrategicamente. Sim, sim. Tem estratégia por detrás também. Quando você tem muito lead e ele não pode atender, há dois caminhos aí pra aumentar esse faturamento. Quais são os caminhos aí? Você tem dor? Ou você aumenta a capacidade de atender. E se ele não tem, ou ele vai trabalhar mais horas, ou ele vai contratar alguém na clínica, ou aumenta o preço. Então, assim, você pode, tipo assim, pô, Thiago, ele tá cobrando aqui, sei lá, mil reais pro procedimento. Cara, isso aqui tem muito lead. Eu tô mandando gente embora. Então, cobra mil e cem. Porque daí, a galera que já ia embora pro preço, vai mais, você permanece. Ah, mas aí baixou muito. Aí você abaixa o preço novamente. Então, você tem esse poder muito bom pra quem tem serviço. Então, ó, eu gero... Isso aí é aula 1 da semana noosto zero, galera. Quem não assistiu, assiste lá. Eu preciso ter mais leads do que a capacidade que eu tenho pra atender. Porque aí eu decido, se eu aumento, eu entrego mais. Agora, quem tem pouco lead, sempre se ferra no final. Porque tem que baixar preço, depende da venda do cliente. E aí é o contrário que tá acontecendo com o Emerson. Hoje eles têm mais leads. Hoje ele aprendeu a atrair leads pela internet. Esse poder aí é, cara, é o que muda o jogo no negócio, na empresa, né? E assim, Thiago, é comprovado, tá, que principalmente nessa área de serviço, principalmente eu acredito aí com os meninos que vão fazer o curso lá da parte de vendas, você vai conseguir fechar um orçamento de serviço da quinta à oitava ligação. Por exemplo, a pessoa passou aqui, fez o orçamento e ela entrou na jornada de venda, né? Então agora eu tenho que eu entrar e fazer o meu trabalho. Ligar, ver qual que é a dificuldade, se é financeiro, o que que é, e procurar solucionador dele. Isso aí. E lá no conversão também você ensina, solucionador do seu cliente que já era. O meu, lá na agência a gente tem sete dias. Sete dias é a média de uma pessoa que se tornou um lead e finalizou uma compra. Então você não pode olhar, o cara que compra uma casa no apartamento, não é o cara que entrou no lead de hoje e você vende hoje. Leva duas, três semanas, um mês o cara olha outras casas, vai vendo até decidir uma compra. Por isso que é bom você olhar um mês inteiro, você olhar um período maior para ver o resultado real, né? Sim, aí ele foi e me falou, cara, ele já tem 20 anos de carreira, né? Conhece bastante gente. Ele falou, cai pra dentro, vamos aprender esse negócio junto. Aí eu já tenho estudado bastante parte de gestão também. E depois no meio do ano nós começamos a dar mentoria para clínicas. Eu falei, aí fechou, fechou. Aí eu caí pra dentro, mano, tô trabalhando. Ó, esse mês, esse mês nós já fizemos em torno de umas, do quilo de falta, né? Em torno de umas 20 avaliações. Tô com 130 mil já de orçamento no caixa. Caraca, meu irmão. E tudo isso começou em julho e mesmo assim, no meio da pandemia, que querendo ou não atrapalha o serviço para quem é presencial, ainda mais. Tudo aí acontece que você foi obrigado a fechar. Cara, que reviravolta na sua vida, hein? Nossa, mano. E assim, ó, é porque eu sou muito comprometido, né? Um dos seus lemos aí. Comprometido, mano. Tipo assim, eu falei pra ele, assim, o dia que ele me chamou, eu falei que eu ia ficar por conta dele e tô por conta, cara. E nós tá pondo pra moer. Essa semana nós já contratou, já fechou com mais dois profissionais pra trabalhar com a gente. A gente tá muito focado na parte de estética, harmonização facial. Então, por exemplo, assim, o que que é o meu propósito aqui dentro? Porque a gente tem que ter propósito antes de setar, né? Meu propósito é fazer essa clínica faturar um milhão. Um milhão por ano? Por mês. Por mês, irmão. Por mês? Por mês. A minha fé tá baixa, cara. A minha fé tá baixa. Mas então, lá, assim, pra você ter imprado... Sim, não, tem imprado pra alcançar isso. Você sabe por que a fé da gente fica baixa? Porque a gente não conhece outras histórias. Por exemplo, nos cursos de gestão que ele me passou pra fazer, o que mais tem é a gente faturando um milhão, um milhão e meio, clínica faturando dois milhões, irmão. É, olha aí, olha aí. Aí, cara, eu peguei, né? Eu estudo mercado financeiro também, né? Uma das tendências mundial é a área de saúde, mano. E onde é que eu tô? Tô na parte de TI, né? Gestor de tráfego. Tô dentro da área de saúde. Tô dentro da área de saúde e eu tô na expectativa dos meus próximos anos ser de bastante abundância. Mas também, galera, não é fácil e uma das coisas que... Ó, no meu WhatsApp, Thiago, eu até coloquei o seu lema aí, ó. É, como é que é, cara? É, comprometimento ganha batalha, como é que é? Ah, eu tenho vários de comprometimento, cara. Tudo que é difícil... Cara, isso aqui, ó. Eu tava colocando. Tem um que é o que ganha jogo, não é talento, é comprometimento. É... Talento ganha batalhas, mas o comprometimento ganha as guerras. Mano, eu peguei isso pra mim, velho. Peguei isso pra mim, hein? Falei, cara, eu vou poupar moeiro. É, o seu talento pode vencer algumas batalhas, mas, cara, vencer a guerra é só quem é comprometido mesmo, vai até o final, essa é a parada. Cara, o que mudou na minha vida foi o comprometimento. E olha que louco, cara, você se tornou sócio, é isso? De uma clínica, cara. Sim. Tipo que você, há um ano, a gente tá em maio, um ano, você nem sonhava em ser gestor de tráfego e que isso te possibilitaria a fazer mais dinheiro, a suas menos vendas, como corretor de imóvel e que se tornasse um sócio. Essa é outra parada que tá caindo a ficha pra mim. Eu vou ter que ensinar gestores de tráfego, e talvez você me ajude nessa parada aí, como virar sócio de quem não sabe vender. Porque tem muita empresa que tem um produto bom, tem um serviço bom, mas não tem a parte comercial. E, geralmente, uma empresa com uma sociedade boa é um cara que desenvolve muito bem a parte de produto, de serviço e um cara que sabe vender. Então, o gestor de tráfego, ele não precisa ser só um freelancer ou só um funcionário. Ele pode se tornar sócio de empresas. Se ele trazer faturamento, se ele aumentar o faturamento e provar isso pro cara, meu, isso vale muito dinheiro. Isso é uma coisa que muda a vida de alguém, como foi o seu caso. Talvez você nunca imaginou na vida que ia ter uma clínica, que ia ser sócio de uma clínica e hoje tá aí e sonhando com planos pra fatorar um milhão por mês, cara. E que incrível. E tudo isso em menos de um ano, cara. O quanto você considera aí... Fala aí, pode falar. Conversão extrema, cara. Mudou minha vida, velho. Cara, eu faço uns outros cursos de marketing aí de tráfego com um aluno seu também, que você foi um dos primeiros a... Eu vou... Eu posso dar crédito pra ele aqui também, na live? Pode. Todo mundo que contribui pra sua vida, você pode falar aqui. Não tem nenhum problema, não. O Pedro Sobral, mano. Faço também coisas com o Pedro. Porque, tipo assim, eu falei assim, cara, eu vou procurar... Os meus mentores vão ser os melhores. Quem é? Então, eu já acompanho o Érico, né? Érico é muito bom. Aí, passei... Passei a acompanhar você. O Sobral é o cara... Passei a acompanhar o Sobral. Tô lá na comunidade Sobral. Tô na comunidade de conversão. Mano, eu vou falar pra você. Esses dois cursos transformaram minha vida. Mas eu ainda falo assim, ó. O seu... O seu foi o que virou a chave. É. Alguns, o Conversão Extrema foi mais adequado. Outros, a comunidade de Sobral, que eu recomendo pra caramba, galera. Quem não conhece o Pedro Sobral aí, é só pesquisar lá no Google ou no Instagram. Cara, o Sobral é um grande parceiro. É um cara incrível. Ele tem um conteúdo inacreditável. É um cara comprometido. Se é um cara que é comprometido, é ele. O cara é só do zero. Cara, e ele começou... É lá atrás, cara. E ele começou no Conversão, né? Ele fez o Conversão e falou... Tesla, puto, que curso animal e tal. E isso foi em 2016, acho. 2015 ou 2016. E aí, cara, eu falei... Pô, que massa. Que cara, massa. Ele é irmão do Mário Vergara, pra quem não conhece ele, o curso de inglês. E aí, do nada, ele começou a fazer umas aulas, cara. E o cara explodiu. E ó, vou te confessar. Hoje, eu aprendo muito mais com ele, cara. E isso me deixa muito feliz. Porque o mercado tem mercado pra todo mundo. Saca? A galera pensa que... Eu, pra quem não sabe, eu sou prático jogando LOL. Quem sabe, sabe. A gente joga a tarde, liga o final de dia. Ele me chama, tesma, tá isso aí? Vamos jogar um LOL. A gente bota aqui um LOL, fica jogando aí... Videogame, né? E conversando sobre tráfego. E ele trocando umas ideias. Então, essa é a parada, galera. Tipo assim... Hoje, no mercado, tem muitos outros gestores. Muita gente olha, pô, Thiago, tem você, tem o Sobral. Cara, mas você pode ser outra pessoa também. Se você se comprometer... Tipo, eu comecei antes no mercado. Mas, cara, o Sobral vem como um trator. Seja você esse trator. Que a gente não seja o platô do tráfego. Que você fala assim, pô, cara, eu quero me comprometer. Eu quero estudar quanto vocês estudam. Eu quero, sabe, estar numa comunidade como vocês estão. Pagar pra entrar em Mastermind. Eu quero evoluir, eu quero crescer. E quem sabe você é um outro cara. E uma referência que vai se tornar também em gestão de tráfego. É o que o mercado precisa, gente. É o que o Brasil precisa. Acredito que nós precisamos. Nós precisamos evoluir, crescer. E outras pessoas crescerão juntos. E, cara, uma coisa que eu vou dizer pra vocês, tá? A galera pensa, ah, não, mas aí não é mais concorrente, Tesma? Cara, se fosse isso, eu tô criando uma ocorrente a minha vida inteira. Porque a minha vida inteira eu ensino gestores de tráfego. E quanto mais eu ensino, mais eu vendo. Porque não dá conta de atender tanta gente. E outra coisa. Eu até vou falar aqui um negócio importante, tá? Hoje eu sou quem eu sou. Por causa de Érico Rocha. Por causa de Pedro Sobral. Eu aprendi muita coisa com o Érico. A fazer um lançamento. Sabe, eu fui humilde pra dizer, cara, como é que você faz? E o Érico é um cara genial. É um cara incrível. O cara é íntegro, cara. O formação é um produto incrível. E aí, cara, veio o Sobral. Tesma, eu não fazia live. Só pra ter uma ideia, eu não fazia live. Aula de live lá no meu canal no YouTube. Tesma, faz live, cara. Porque live é o poder e tal, 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 tal. Eu fui e queria uma live. Depois, cara, queria uma comunidade lá na conversão. Porque eu não tinha comunidade. Então, assim, eu melhorei. Porque uma pessoa que veio no mercado trouxe uma outra visão e me ajudou. Então, se fossem algumas outras pessoas, olham isso como concorrência. Sabe, olha isso nosso. O cara vai... Não, cara, você pode se unir aí. O Emerson pode ter outras amizades aí, cara, com donos de clínicas. Trocar a figurinha. E os dois crescerem, cara. Então, essa é a parada. Por isso que eu não escondo o nome de ninguém aqui. Nada a ver. Se tem alguém que você contribuiu, cara. Inclusive, o Sobral contribui muito até hoje. E o Érico também. E tem outros aqui que poderia falar nomes e nomes aí que vocês conhecem, cara. Que faz total diferença na minha vida. Então, quando você começa a ouvir as pessoas certas, a andar com as pessoas certas, a evolução é certeira. Né, Emerson? Quando você começa a ouvir, cara, eu vou ouvir. Eu vou investir na minha educação. Vou ouvir quem teve resultado. Foi o que aconteceu com você, né, cara? Mano, é assim, ó. A galera fica querendo dar tiro pra todo lado e esquece das necessidades, por exemplo. O cara, hoje ele fala assim, vou ser gestor de tráfego com uma loja de pneu. Pneu de carro. Cara, quantas lojas de pneu de carro que o cara não dá conta se tornar um gestor especialista? Por quê? Porque cada dia que passa, ele vai pensar numa estratégia pra vender mais pneu. Cara, quero ser um gestor de tráfego só de bicicleta. Eu sou fã de bicicleta, eu vou ser gestor de tráfego com uma bicicletaria. Cara, então tipo assim... Um dos meus maiores, um dos grandes clientes aqui da minha cidade, se chama Bike Point. Grande abraço aí pro Augusto. Eu fui meus primeiros produtos mais loucos que eu... Não foi meus primeiros produtos, mas foi muito louco porque ele... Tchau, o cara vai vender bicicleta pela internet. Isso em 2012. Só pra colocar um parênteses aqui. A gente assim, cara, como é que alguém vai comprar uma bicicleta pela internet? E ó, não é bicicleta barata não. É bicicleta de 2, 3, 4, 5 mil reais. Cara, a gente botou uma campanha no Google, começou a cair venda. Começou a cair venda. Começou a cair venda. E eu falei, cara, não tô acreditando. Eu não tô acreditando. Resumindo, cara, tempos depois, não sei se foi mais ou menos uns oito meses, ele falou, Tés, mano, eu não tinha noção da internet. E eu falei pra ele, nem eu, nem eu. E aí ele falou, cara, 70% das minhas vendas que eu vendo bicicleta é pela internet, é pelo site. E eu falei, mentira. E ele tem uma baita de uma loja física aqui em Criciúma. Sabe só por quê? Porque Criciúma é regional. É só negócio local. Agora ele vendeu o Brasil inteiro bicicleta, cara. Olha que loucura. Mas continue aí. E assim, eu foquei nisso. Ser especialista numa área, igual, por exemplo, será que tem alguém que tá oferecendo um curso pra gestão de clínica onde o cara consegue, tipo assim, pegar um, sei lá, ali um funcionário ali, a recepcionista. Vou falar assim pro dentista, ó, pega a sua recepcionista, como eu já conheço do processo de atendimento, transforma ela agora numa gestora de tráfego pra sua clínica. Olha aí, hein? Será que tem alguém fazendo isso? Eu já tô pensando nisso, porque, cara, é tipo assim, ó, igual o Sobral. O Sobral, ele é especialista em lançamento. Qualquer lançamento, você coloca na mão do Sobral e destrói. Destrói. Entendeu? Ele faz outras coisas? Faz, mas o foco dele é lançamento. É isso aí. Você, vocês aí, eu sei que vocês têm várias especialidades. Vocês são especialistas em vários nichos, porque você pega ali uma área, coloca uma pessoa específica e põe pra destruir naquela área. É, muitos não sabem, mas a minha, o Tesma mesmo, eu, eu sou, é Google Ads, tá? Esse é o meu, é o meu, é o meu nicho, assim. Eu até vou ser sério pra vocês, eu entendo de Facebook, de Instagram, mas eu não sou, eu não sou assim, eu não sou, eu não me considero muito bom, não. Cara, agora, Google é minha casa. Google, eu fecho há 10 anos, 8 horas por dia, analisando 50 mil campanhas, porque a minha agência nasceu como uma agência Google. É uma agência Google. É o nosso principal serviço. Então, essa é a parada, assim, então eu falo de criação de site, porque tudo isso é importante pra conversão, né? Então você encontra cada um no seu nicho, e porque tem muita coisa, imagina, só o Google é um universo gigantesco, o Facebook é outro universo gigantesco. E como eu sempre falo, desenvolva uma habilidade, assim, que poucos sabem, né? E saiba vendo essa parada e você vai conseguir resultado. Desculpa te cortar mais uma vez aí, mas só pra colocar essa... Não, tamo junto. Você sabe uma parada, assim, que eu acho muito top, assim, que você fala, e faz todo sentido pra mim, se toda vez, uma das primeiras coisas que eu olho hoje são as tags do Google, mano. Tag manager, tag do Google. Porque é o seguinte, eu comecei a anunciar hoje, e daqui um ano, e daqui seis meses, como que vai ser? Olha que eu precisar de fazer um remarketing, pensar em fazer uma campanha pra quem me viu. Então, assim, e, cara, eu entro em vários sites, já tá ali no meu navegador, aquelas extensãozinhas mágicas lá, né? Sim, sim. Cara, quase um monte de site que você entra, quase ninguém não tá com as tags instaladas, funcionando tudo direito. É, a primeira que já é rara é encontrar um site bom, né, cara? É. Uma landing page já adequada, e aí você encontra muitas landing pages sem a tag, por isso que muita gente não vende, né, cara? Infelizmente. Cara, isso pra mim também mudou a chave, cara, mudou a chave, e sem falar assim, né, mano? Eu tô aqui, sábado eu vou participar de uma mentoria, que é focada só pra gestão de clínica, fazer network, e, tipo assim, o ano que vem, certeza, cara, qualquer clínica que eu falar assim, cara, quer passar a faturar um milhão na sua clínica? Eu vou conseguir pegar a clínica e pôr a galera pra faturar um milhão. Por quê? Porque eu tô aprendendo isso, eu tô vivendo isso. Aqui, ó, eu ia fazer a live de casa, né? Aí minha esposa falou assim, não, vai lá pro consultório, porque isso vai te gerar mais autoridade. E a galera vai ver que o que você tá falando é real. Aí, né, como um como um bom esposo obediente, aí eu vim pra cá, já coloquei aqui meu troféuzinho aqui, ó. Cara, eu não tô vendo a hora de mandar aí... 50 mil em 30 dias, cara. Eu não tô vendo a hora de fechar o mês com mais de 100 mil e te mandar lá na comunidade pra galera ver que é real, mano. Exatamente, cara. A gente bota na comunidade... Todos os seus ensinamentos, mano, desde a base até subir uma campanha. Isso é importantíssimo. E não é todo lugar que eu acredito que a galera vai encontrar o que encontra no Conversão, mano. Eu tenho uma certeza, né? Muito grande. Tá aqui, ó. Eu encontrei aqui. Isso aqui é... Você... Ah, isso aqui foi dia 1º de março. Foi a sua comissão aqui. Você postou... Esse troféu é da comissão aqui, né? Você botou... Sim. Por comprometido em vocês. Você bateu 10 mil em dezembro de 2021 e 75 mil reais em fevereiro de 2021. 75 você bateu, né? É isso aí. É isso mesmo. Ó, tá aqui a história. Eu não sou bom de... Eu não sou bom de data, não. Fala, galera. Tenho um prazer de vir aqui contar um pouco da minha data. Eu estava tendo porção extrema em julho de 2020. Tá aí, ó. Isso daí igual... Igual maluco. Tentar com um afilhado. Só comentando no Thiago isso pra não iniciar. Cara, interessante, ó. Eu não sei... Você sempre fala isso, mano. Você sempre fala isso. Faz sentido o que eu falei pra você, cara, de não começar como afiliado? Porque eu recebo essa pergunta todo santo dia. Thiago, eu vou começar no Google do zero, no Facebook. Vou começar como afiliado, porque eu vou vender pra caramba. E aí, cara? O que você fala? Agora, eu acho que você foi essa pessoa, né? Sim, na verdade, assim, eu até afiliei um produto, subi uma campanhazinha lá de 200 contos, gastei 200 contos na campanha. Deu nada. Cara, esse negócio de afiliado, esse negócio não é igual o povo fala não, mano. Esse negócio é meio difícil. Eu não vou nessa linha, não. Aí, vou atrás de produtos, às vezes, pra querer vender como afilhado. Eu olho, não me chama nem um pingo de atenção. Aí, como a gente tem propósito, né, mano? Eu falei, cara, por que eu não pego o meu conhecimento e ajudo empresários a sair da lama, cara? É muito melhor. É um dinheiro ganho que vai ser gratificante, assim, e a gente vai ter história pra contar daqui uns dias. Cara, eu caí pra dentro de uma empresa, a empresa faturava, sei lá, 50 mil por mês, hoje a empresa fatura 500 mil por mês. Cara, isso já não é bom demais? É, é isso aí. E outra, né? Hoje, conforme você vai ganhando experiência, Tiago, mas eu quero aprender como afiliado. Não tem problema, gente. Não quer dizer que eu odeio o mercado de afiliados. Eu só falo que não é bom você iniciar do zero como afiliado. Por quê? Porque você não tem experiência com tráfego e afiliado é gerar tráfego. Então, hoje, o Emerson, ele sabe fazer campanha no Facebook. Ele sabe colocar um anúnciozinho lá. Então, qual é a tendência? Se daqui a um tempo ele se sentir mais confiante, ele vai criar uma campanha de afiliado e a chance dele de gerar resultado é muito maior do que lá atrás quando ele começou do zero. Porque hoje ele tem noção de como funciona a parada, de como funciona uma landing page, alta conversão, uma comunicação persuasiva, o que é tag. Ele sabe essa parada. Muito afiliado não sabe. É por isso que bate a cara. Vamos ver aqui. Você colocou continuei estudando e procurando vir no mercado mas a gente ficava se o imobiliário estava tomando o contorno e fiz uma proposta estabilizada para a gente como clínica, como sócio. E eis o resultado. A clínica saiu de uma média de 15 mil. De fato, você contou aqui para a gente. e foi para o resultado de 75 mil de 60 reais em média por mês rumo ao nível 7. Agora o nosso nível é 100 mil por mês. Cara, que história incrível, Emerson. Um tempo recorde. Gente, eu até vou falar para vocês que um resultado tão rápido assim não é tão comum. Eu digo que depende obviamente do comprometimento do aluno. Tem alguns que estudam como maluco e conseguem um mês, dois meses ou outros demoram mais. Mas a parada é se você seguir o método você tem resultado. Se você for comprometido com o método você tem resultado. Esse mercado está crescendo tem muitas oportunidades e quem agarrar vai faturar. Isso aconteceu comigo. Há 10 anos eu era DJ. Eu não sabia nem o que era Google nem o que era Facebook. Até porque Facebook estava começando naquela época. Então sim, eu também mudei. O Emerson também mudou. E você também pode mudar. E o Emerson? Eu vou te dar uma boa notícia aqui ainda antes de acabar essa live que eu sei que está acabando. Hoje 11 horas da manhã participei de uma reunião fui convidado para trabalhar numa agência de marketing agora. Está dentro do bando de fato mesmo. É mesmo? Você não... Caraca, você está avançando para o outro lado. Ah sim, Thiago. Porque eu vejo assim, quanto mais eu fizer campanha quanto mais eu me dedicar cara, mais eu vou ficar bom. Isso aí é fato. E eu não quero ficar só na clínica fazendo a campanha só da clínica porque uma vez que eu fizer a data clínica depois é ajuste de campanha. Sim, é maravilhoso. Não, mano. Eu quero gerenciar sei lá, 50 contas para ficar um ano sem dormir gerenciando contas. E aí no ano seguinte, cara, eu vou falar... Você está com o cais, hein, cara? Massa pra caramba. O que você quer mudar aí na sua vida? Você quer vender o quê? Ah, eu quero vender sei lá, é vender a sogra. Vou fazer campanha para vender a sogra. Bora. Cara, que massa. E o Everson, cara, conta aí. Uma galera que está começando do zero, cara, está começando do zero. Qual é o seu conselho? Dá um conselho para quem está começando do zero. Primeira coisa, você tem que entender que existe uma base. Não é o tráfego, não é só fazer, só fazer uma campanha. Eu até separei aqui, Tiago, uma questão assim, porque assim, mano, será que a galera para para saber o que é marketing digital? Aí eu joguei aqui no Google, né? Que é o marketing digital é o conjunto de estratégias voltada para a promoção de uma marca na internet. Marca ou serviço ou pessoa, qualquer coisa. Falei, cara, será que a galera para para pensar o que é marketing digital? Marketing digital não é só vender pela internet. Existe um conjunto de estratégias e é o que vocês ensinam lá no Conversão. Várias estratégias, várias formas de poder fazer, por exemplo, ter um módulo seu lá de estratégias do Google. Mano, você está doido. Eu falo, moço, não, porque esse cara tira essas ideias, velho. Nunca nem passava pela cabeça. Então, tipo assim, estando com vocês, estando dando conversão, fazendo parte das comunidades, isso gera muito valor para a gente, cara. E eu vejo assim, marketing não é só querer vender, cara, tem uma série de coisas. Por exemplo, um lançamento. É fácil fazer um lançamento, Tiago? Fala para nós. É, não é não, não é não. Não é. Tem que ser competitivo, tem que ralar, né? E eu comecei focado, querendo virar lançador, sabe? Cara, eu vou estudar estratégia de lançamento e vou virar um lançador. Cara, falei, não, vou primeiro pegar a experiência de tráfico, pegar a experiência de estratégia, aí daqui a um tempo eu consigo fazer lançamento. E já está no gatilho. Um professor de universidade, que ele mexe com importação, topíssimo, cara, já andei conversando com ele, que um dia eu dei uma mentoria para ele na parte da manhã e explodiu a cabeça dele. Ficou louco, falou. Aí depois ele me ligou no outro dia, cara, eu nem dormi a noite por causa dessa conversa nossa. Falei, por quê, mano? Mano, tanto de coisa que você me mostrou, tanto de, o jeito que, as possibilidades que existem hoje no meu negócio que eu não via. Eu falei, cara, é só o começo, eu nem peguei, sim, de fato, para estudar o seu negócio. que se a gente começar a caminhar uns 15 dias junto, a gente vai destruir o seu negócio. Aí ele ficou louco. Cara, é um conhecimento, né, cara, que muda a vida mesmo, né, cara? É um conhecimento que, assim, quando eu aprendi também, cara, o poder de vender, eu também, né, a gente teve escola de piano, o Aprenda Teclado, tem agência, o Comerção Extrema, e quando você tem essa habilidade, você vende qualquer coisa. Eu fiz lançamento, vendo serviço, não importa, galera. Então, pense o seguinte, dominar as maiores ferramentas de vendas da internet é uma prioridade, deve ser na sua vida, se você quer crescer, aí, profissionalmente. Como assim aconteceu com o Emerson, aconteceu comigo, e virou um gestor de tráfego, uma das profissões mais bem pagas, aí, do marketing digital. Isso é fato, você nunca vai encontrar um lançamento de sucesso sem tráfego, um e-commerce de sucesso sem tráfego, um serviço, aí, o cara vendendo serviço pela internet sem tráfego, isso não existe. Então, tráfego eu preciso dominar. Uma outra coisa que você fala muito lá no curso, que você é o Tiago que é porque você investiu em conhecimento, né? Antes de investir em conhecimento, quem era o Tiago? O Tiago não era o Tiago. Mas depois que você entendeu que tem que investir no conhecimento, ainda mais com as pessoas certas, mano, cara, isso é surreal, isso é provérbios, né, cara? A sabedoria vale mais que tudo ouro, toda prata, a primeira regra da vida, princípio, e segundo o princípio, a sua reputação vale mais que joias caras. O que significa isso? Estude feito louco, tenha fome de sabedoria, conhecimento não é caro, então curso de mil, dois mil, três mil, cinco mil, dez mil, mastermind de quase cem mil que eu pago no meu bolso isso é barato, porque a única fonte aqui, tem que estar aqui, meu irmão, aqui que sai o dinheiro, você tem que ser bom aqui, então não ache que pagar um curso cinco ou dez mil reais é caro não, caro é comprar uma TV de quatro mil, aí pode ser caro, porque vai roubar o seu tempo, essa coisa toda. Então, assim, muita gente não tem ideia do quão valioso é a sabedoria. Eu mudei o dia que eu decidi investir no meu conhecimento, não economizei, economizei várias coisas, em marca de roupa, economizo na hora de comprar um tênis, economizo na hora de jantar num restaurante, mas eu não economizo na minha educação. E isso, com o tempo, me fez chegar até aqui. Cada um toma a decisão, se você não quer investir na sua educação, o problema é seu. Então, cada um escolhe. Então, eu decidi fazer isso, pra mim deu resultado, e aí vai de cada um, né, cara? Eu acho que isso é a coisa mais valiosa que você vai ter na sua vida. Sim. Mano, e a questão da integridade também, que vocês batem forte demais lá no curso, né? Vocês sempre estão falando da questão da transparência, integridade e tudo mais. É, reputação. Reputação é o que faz você crescer. Reputação. O cara só me chamou pra ser sócio porque ele sentiu segurança em mim. Eu fui e falei pra ele assim, falei, cara, eu quero fazer o tráfico pra você, mas eu só quero que você me pague se você tiver resultado. Se você não tiver resultado, mano, eu não preciso pagar. Se você não conseguir tirar a grana que você investiu no Google, no Facebook, cara, você não precisa me pagar. Aí, ó. Aí conversa vai, conversa vem, e eu falo, cara, não, vamos fazer diferente? Você já tá aí focado nessa parte comercial, dominar as ferramentas da internet? Cai pra dentro, vamos trabalhar aqui junto aqui. A gente tem muita coisa que pode ser feita aqui e você vai ganhar muito mais que se você for fazer tráfico pra 10, 15 clínicas. É. Você dá proposta. Você é feio, vai. Vambora. Ih, vambora, cara. A projeção dessa unidade que eu tô, Thiago, a projeção dessa unidade é a gente conseguir faturar 800 mil. Eu tenho projeções, eu tenho números, eu tenho planilha do que que eu quero fazer, do que que vai ser feito, como será feito, pra gente poder chegar no número. Entendeu? E a gente entendeu que pra gente poder faturar mais de um milhão, a gente vai ter que ir pra um outro prédio. Aí eu quero ir pro outro prédio, a gente vai faturar muito mais de um milhão. Porque eu entendi o processo. É isso aí. O Emerson, muito obrigado, cara, pelo seu tempo, por ter vindo aqui compartilhar a sua história. Foi muito inspiradora e que Deus continue te abençoando na nossa trajetória. Manda um abraço aí pra esposa, pra todo mundo aí. E, meu irmão, te vejo no próximo nível de faturamento. Tamo junto. Alô, cara, um abração. Fica com Deus. Valeu!